Toca o berrante, por gentileza, aí, Ricardinho, vamos dar uma olhadinha no registro enviado pelo pessoal da originação, ordenado pelo meu amigo Silvano Marcucci, lá de Juara, Mato Grosso, da Friboi de Juara, e umas imagens de uma novilhada espetacular aqui, rapaz, nova, 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 e a nossa raça mãe, mais uma vez, despontando aí, o Amarildo. Ah, rapaz, que maravilha! Primeiro abate aí do Márcio Oliveira, é isso? Que legal, rapaz, grande abraço, Márcio Alexandre de Oliveira, olha a gordura, rapaz, olha, o pessoal tá olhando aqui, mas eu sei o que que é, isso é animal taurino? Não, é animal zebuíno, é novilha, novilha nova, 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 dois dentes aí, ó, em média, olha que o acabamento, e olha, não foi confinamento não, hein, pessoal, não foi confinamento, isso aqui é tip, terminação intensiva em regime de passo, você sabe se a novilhada é crioula, lá do pessoal da fazenda Redomão, da estância Redomão, Amarildo? Ô, Márcio, a maior parte é crioula, tá, mas algumas são compras, viu? Olha aí, ó, a maior parte crioula, mas tem compra também, olha que maravilha, parabéns ao fornecedor de gado magro, lá pro pessoal da estância Redomão, parabéns também aos animais que são crioulos da propriedade, essa novilhada pesou a mais de 14 arrobas e meia, e como eu disse, ó, toda redondinha, foi terminada em regime de passo, toda batoquinha nova, 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 olha, essa carne deve ser um espetáculo de carne, acredito eu, com certeza, parabéns a todo o pessoal de lá, viu? Gadão, você conhece essa fazenda? Já esteve lá, não, Amarildo? Estive, estive visitando ela lá no dia da nossa negociação, né, fizemos uma negociação logo, estive lá mais o Silvano, aí fechei uma parceria com ele aí, aproveitar para agradecer parceria e confiança do Márcio, mais do seu esposo, dona Jaqueline, né, que tem que trabalhar com ele lá, o Ricardo, o Cleber. Bacana, viu? Parabéns lá, Jaqueline, ao Márcio, toda a equipe da Fazenda Redomão, do município de Novo Horizonte do Norte, é uma cidade, é um município ali que fica a fronteira, coladinha ali com o município de Juara mesmo, um abraço a todos de lá. Mais algum recado para a fazendeirada da sua região aí, Amarildo? Ah, que ótimo, que ótimo, maravilha então, maravilha. Obrigado, Amarildo Dias, pelas informações e pelo registro, um forte abraço, até a próxima.